Estamos aqui no cemitério Santíssimo Sacramento, Rio de Janeiro, pessoal. Visitarmos aqui o túmulo de uma mulher belíssima e com a beleza foi para o mundo, viu? Brasileira, a primeira Miss Brasil brasileira, lá da cidade de Salvador para o mundo, Marta Rocha. Que todos aqui descansem em paz, que possam transmitir luz para o seu gente querido. Marta Rocha, pessoal, que aos 21 anos de idade, em 1956, foi eleita a mulher mais linda do Brasil. A primeira Miss Brasil e, assim, portanto, credenciando para participar do Miss Mundo em 1954. Que sorriso, que semblante, que olhar. Até aqui, pessoal, o túmulo de Marta Rocha. Maria Marta Rocha, de piano. Em 1932, o nascimento. Faleceu em 2020. Portanto, pessoal, ela faleceu aos 87 anos. Está aqui a nossa homenagem à grande Maria Marta Rocha, de piano. Sua beleza foi para o mundo e ficou marcado para todos sempre na história do país. Como uma das mulheres mais lindas do mundo. Ela, na época pessoal, que foi para disputar lá o Miss Mundo, ficou em segundo lugar em 1954. Com certeza, seu nome ficou para a história, Marta. Descanse em paz e aqui a nossa homenagem. Deixe seu like, compartilhe nossos vídeos. Muito obrigado sempre pela sua visita. E aí, nos cards, tem mais aí vídeo pra você.